Nós mostramos ontem, aqui no SBT Interior, a sujeira causada pelos pombos lá na Praça Monsenhor Sarrion, no centro de Prudente, tá vendo? Pois bem, hoje a Prefeitura anunciou que vai retirar 12 árvores do local para diminuir a presença das aves, vamos ver. São as fezes dos pombos que incomodam. E nem a limpeza com um caminhão-pipa estava resolvendo. Eu acho que até lavando assim, às vezes até ajuda, mas em compensação o mau cheiro que sobe mesmo assim. Só esse cheiro forte, não dá para ficar aqui. Quem tem alergia, é horrível, horrível. A Prefeitura vem tentando, com a diocese, encontrar alternativas para reduzir a presença dos pombos na praça. Hoje de manhã, nessa visita, com a participação de um promotor e também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ficou autorizada a retirada de 12 árvores. No lugar dela, vamos plantar palmeiras, duas ou três palmeiras por árvore erradicada. Além disso, nas árvores que vão remanescer, nós vamos fazer uma poda mais fina, ou seja, nós vamos tentar eliminar os puleiros dessas árvores, nas árvores que permanecerem. Nós não podemos eliminar os animais. A lei nos proíbe, nós não vamos fazer isso. A nossa ideia é que, fazendo isso, essas aves, elas se dispersarão, vão para outros pontos da cidade. Elas ficando mais dispersas, não haverá tanto problema. Como o problema é antigo e as intervenções esbarravam nas leis ambientais, ainda essa semana será realizada uma reunião pública, na Câmara Municipal, com diversos órgãos e a Prefeitura, para dar prosseguimento nas discussões. A praça ainda deve passar por reforma. O poder público, a Mitra de Ocesana, o setor privado, com a observação da promotoria de justiça, no sentido de melhorar as condições sanitárias e visuais da Praça Monsenhor Sarrion, que é uma praça histórica. Olha, como eu falei no programa de ontem, pessoal, já fiz muitas e muitas reportagens sobre esse caso em Presidente Prudente, isso que eu saí da cidade, se eu não me engano, há quase seis anos. Quer dizer, é um problema que se arrasta há muitos anos. Num primeiro momento, você pode torcer um pouco o nariz, falar, vai retirar algumas árvores ali do local, mas o prefeito Nelson Bugalho sabe do que está fazendo. Ele foi promotor de justiça do meio ambiente, então, realmente, a Prefeitura não tomaria uma decisão como essa se não tivesse consultado órgãos competentes para fazer esse movimento. Tem que monitorar, tem que realmente cobrar do poder público que sejam plantados os coqueiros, as palmeiras, como eles citaram aí na reportagem, e também para verificar se vai ter, de alguma maneira assertiva, uma solução para esse problema. Porque o que já tentaram de coisa aí que não deu certo, não está escrito, é mais uma das muitas tentativas.